Fala galera, eu sou o Paulo e o vídeo de hoje é mais uma abertura de caixa que não é bem uma caixa. É a revista da Abelha Rainha, essa daqui com os Intimamente na frente. É julho, agosto e setembro, então ela ainda tá valendo e eu pedi bastante pronta entrega. Pedido eu tive um só. Peguei mais pronta entrega que é um produto que eu vendo e vocês vão ver qual que é. E aqui gente, minha caixa, é de uma distribuidora daqui, ela vem fechadinha com enforca-gato, meu nome aqui, vou abrir e rasgar a sacolinha e eu vou mostrar pra vocês. Pedido mesmo, eu só tive um bom médico, né? O famoso doutorzinho, esse daqui é o Geoforte 30 ervas, né? O pessoal fala que é o melhor, que é o mais forte. Ele é a faixa de 15 reais na promoção, sabe? O preço normal também, esse é o 120 gramas. Ele não é caro, não. Deixa eu ver se eu acho ele aqui rapidinho na revista, só pra vocês terem uma, achei mais ou menos, né? É, 14,99, 11,99, depende qual, porque tem vários tipos, né? E aí gente, eu tive isso daqui de pedido também. E é esse gel, gel não, essa fita, né? Esmalte, é uma fita, isso é uma fita em esmalte, que você passa pro esmalte não borrar. Ó, eu acho que ela também tava em promoção. Não sei o preço dela, não, calma. Se não tiver... Calma, calma, calma. Bom, as bases, elas estão na faixa de preço de 5,99, né? Branqueador pra unhas, base, base. Então, esse daqui, se eu não me engano, é a mesma faixa de preço, tá? Não vou folhear a revista inteira aqui, né? Porque senão eu vou ficar de inteiro, né? Mas é essa faixa de preço. É, que você passa, assim, na unha, nas laterais, e ela forma uma fita. Pra hora que você passar o esmalte, talvez, em cima, você tira a fita e não pega aqui. Entendeu? É, tive um pedido desse batom, gente, aquele 3 em 1, sabe? Esse aqui é o vinho. Aqueles 3 em 1, tava 10,99. E uma cor, gente, que eu peguei bastante pra outra entrega, porque tava parado. E vem, eu, pelo menos, eu vendo bastante. Esse intimamente clareador, nas partes virilha e axilas, né? É, axilas e virilhas. Só que vocês podem usar em outros lugares também, né? Ó, pedi 4, tá? Porque ele tava 10,49. O preço normal dele, se eu não me engano, é 16,99. Se eu não me engano. Então, ele tá 10,49. Então, eu comprei, pra mim, vender a 16,99, né? Ou, se ele for mais caro, até preço normal mesmo. Por quê? Porque é um produto que vende. E se você não cuidar dessas regiões que você tem, escurece mesmo. Talvez pela cueca que você usa, pela calcinha que você usa, entendeu? E realmente escurece. Eu tô tentando procurar aqui, mas não tô achando e não tá... Voltei aqui, gente, pra mostrar pra vocês, ó. Menor preço do ano. 10,49. O preço normal dele é 15,99. É, que é o clareador. Então, vale a pena investir. Por isso que eu já comprei 4. Até porque eu já tinha o pedido de 2. E, ó, essa é a fita líquida que eu falei pra vocês. Ó, 8,49. Também tá em promoção, né? Então, eu fiz esses pedidos, né? E... Deu 55 reais o boleto, né? E isso daqui, já como eu disse, já tenho 2 vendidos. E até se vocês quiserem investir em alguma coisa, pronta, entrega... É, isso daqui é meio que inovador no mercado, porque nem todas as pessoas trabalham com venda disso. E muita gente procura. Então, vale a pena. Valeu, galera. E esse foi o vídeo de hoje. Curte, compartilha, se inscreve. E ajuda o canal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.